Efemérides da ciência O que aconteceu na ciência Em 1965 Nós temos aí Descoberta da radiação de fundo Essa imagem verde Azulada aí É uma das imagens Sobre a radiação de fundo A radiação cósmica de fundo Foi descoberta em 65 Por Arno Penzias e Robert Wilson Que foi descoberta Inclusive acidentalmente É um brilho fraco e uniforme Na faixa do microondas E é presente em todas as direções Do espaço Então suspeita-se que é uma evidência Do Big Bang É o eco do Big Bang que está aí ecoando Pelo universo desde que aconteceu O Big Bang há alguns bilhões de anos atrás É uma das descobertas Mais importantes da cosmologia Temos também Em 65 Um assunto que já falamos no ano passado Em 19 de abril de 65 Gordon Moore, um dos fundadores Da Intel Publicou um artigo Na revista Electronics Magazine No qual observou Que o número de transistores De um circuito integrado Dobrava aproximadamente A cada dois anos E isso acabou Conhecido como A lei de Moore Se tornando uma previsão Fundamental Para o rápido crescimento Da capacidade de processamento Dos computadores Ao longo de todas as décadas seguintes Então tem uma imagenzinha Aqui de um gráfico Mostrando É logarítmico Mostrando a evolução Ao longo dos anos Mostrando Que a capacidade de miniaturização Dos microprocessadores Não dobrou a cada dois anos Dobrou a cada 18 meses Em média Depois ele ajustou Essa previsão Também nós temos Em 65 Em 22 de outubro O lançamento Da primeira impressora Laser Ela não era um modelo comercial Foi a criação Da impressão a laser Se tornaria comercial Alguns anos depois Quem desenvolveu A impressão a laser Foi Gary Starkweather Enquanto trabalhava Na Xerox Ou Xerox E Aí começou A tecnologia laser Que depois se tornou Normal Comercial Ele trabalhava Na época Na Xerox Na Xerox E De 1988 A 97 Ele trabalhou Na Apple E depois Na Microsoft E ele acabou Falecendo Alguns anos atrás E finalmente O quarto Evento científico É importante Desse ano 65 Foi o lançamento Do Early Bird Ou IntelSat Número 1 O primeiro Satélite De comunicação Comercial Marcou o início Da era Das comunicações Por satélite Em escala global Então aí Quatro acontecimentos Do ano De 1965 Na ciência Cara Que legal Esse negócio Da radiação Né cara Radiação De fundo Se eu não me engano Rendeu um prêmio Nobel Para o pessoal Para essas pessoas Que fizeram Essa descoberta Essa imagem Não é da época Foi mais recente Na época Não tinha tecnologia Para ficar tão bem Assim a imagem Ah Entendi Mas foi identificado Né Com uma foto espacial Também É Eu não sei os detalhes Dessa identificação Mas vocês devem ter apontado Câmeras aí Câmeras assim Né Micro-ondas Né Então São antenas de rádio Porque em 65 Eles já mandavam Satélites Essas coisas Já mandavam Né Não estavam Mandando Mas não tinham detectado Essa onda Né Esse comprimento De onda Presente Que vem de todo lado Do espaço Interessante Muito legal mesmo Muito legal Primeira impressora Esse esquema aqui Não é da primeira impressora Eu não achei foto Dessa primeira impressora Mas aqui Mostra o funcionamento Do mecanismo De impressão A laser Só para ilustrar O evento Muito legal Bom Aí acho que Agora vem As suas efemérides Aí né Também tem Efemérides Para o dia de hoje Né Dia 20 28 de julho Né A gente tem O dia do agricultor Muito bom O agricultor Aqui no Brasil Tem um papel Extremamente importante A maior parte Do nosso PIB Vem da Agricultura Né Pode crer Sempre foi considerado O celeiro do mundo Mas aí também É Até Na gestão Do Juscelino Kubitschek Que aliás Tem Tem total É Influência Sobre A O dia 28 de julho Como o dia Do agricultor É Porque foi nesse dia Que foi fundado Do Ministério Do Ministério Da Agricultura Em 1960 Então Tem Durante o mandado Do Juscelino Então Total Relação Do Juscelino Com o dia Do agricultor Né E também A gente perdeu O Rolando Boldrin O ano passado Né Esse daí É um cara Que era Totalmente ligado Ao campo A roça Finalzinho Do ano passado Perdemos O ano Do Boldrin E A partir Desse negócio Do desenvolvimento Do Ministério Do Desenvolvimento Da Agricultura Também foi Criado um programa Exatamente Para o Brasil Que era considerado O celeiro do mundo Também Ter uma evolução Grande Na Na era industrial Né Então a partir Desse momento A gente começou A ter processamento De alimentos Inclusive Trabalhar Melhor O produto Ao invés De só Exportar A matéria Prima Lembra Que a gente Falava Pô A gente exporta Laranja E compra A caixinha Do suco Dos Estados Unidos Então Essas coisas E precisa melhorar Bastante ainda Nisso Porque café Assim A gente exporta O grão Ali E vem a cápsula Lá de fora Né Agora já tem cápsula Aqui Né Não é exclusividade Mais Né Mas Tem bastante coisa Para melhorar Com certeza Pois é E uma outra Uma outra Coisa interessante Um outro assunto Interessante Para falar Das efemérides É exatamente Que hoje É dia mundial Do combate Às hepatites virais Né Hepatite É uma coisa É Grave Assim Né E dependendo Do grau Que ela se manifesta Mas é uma É uma inflamação Do fígado Né Ela pode ser causada Por Vírus Né Mas também Ela pode ser causada Por uso de remédios Abuso de álcool Drogas E também tem doenças Autoimunes E metabólicas E até doenças genéticas Que podem afetar O fígado Que é um dos órgãos Mais importantes Aí do corpo Junto ali Com coração Com pulmões Com baço Né São os pâncreas São órgãos Que se dá Qualquer problema O corpo sofre Muito Né É muito grave E aí As dicas Que eu trouxe Aqui pra gente São interessantes Que é É São esclarecedoras Né No Brasil As hepatites virais Mais comuns São as Dos vírus A, B e C Mas existem ainda Os vírus D e E E esse último Mais frequente Na Ásia E na África Milhões de pessoas No Brasil São portadoras Do vírus B e C E não sabem E em casos crônicos Hepatites Pode causar Danos graves No fígado Como cirrose E até câncer Né O que que se faz O importante é ir no médico Regularmente Fazer os exames de rotina E manter as vacinas Em dia Isso que é o primordial Né Em um tipo De Em alguns tipos De hepatite O contágio Pode acontecer Por contato Com fezes Né Por condições precárias De saneamento E até de tratamento De água Ou higiene pessoal E higiene dos alimentos Né Pela prática De sexo desprotegido Compartilhamento De seringas Agulhas Lâminas de barbear Alicates de unha Ou qualquer outro objeto Que quando fura Corta E pode ter Essa chamada É A transmissão ali Pelo sangue Né Ou pela transmissão Vertical Que é quando a mãe Passa pro filho Durante a gravidez Parto Ou amamentação Tá Sintomas De hepatite São Em parte Dos casos Elas são doenças Silenciosas Mas É comum Você Encontrar As pessoas Com aparência Mais amarelada Com fraqueza Com febre Mal estar Dor abdominal Enjoo Vômitos Perda de apetite Urina escura Da cor de café Né Os olhos Amarelados Também Fezes esbranquiçadas Né E aí Com relação As vacinas Vacina Para hepatite Tipo A É aplicada Pelo SUS Indicado Para crianças Entre um E dois anos É uma dose Única E a imunização É permanente A hepatite B A vacina Também é aplicada Pelo SUS Indicado Para crianças Nas primeiras Doze horas De vida Né Mas necessita Durante a vida E tomar doses De reforço Não existe vacina Contra A hepatite C Mas Os pacientes Infectados Vão contar A partir desse ano Com tratamento Pelo SUS Que tem atingido Taxa de erradicação De 80 a 90% Nos casos Da doença O tratamento Apresenta Efeitos colaterais A pessoa que faz O tratamento Vai sofrer De algumas Outras coisas Como é De repente Um tratamento De quimioterapia Ou Rádio Mas Tem uma eficácia De erradicação Da hepatite C Que é gravíssima Né Ela é morta Tal mesmo Que causa A cirrose Mesmo E ela causa A deterioração Geral do fígado Mas tem uma Erradicação boa Então é isso daí Ainda bem que tem Esse tratamento Né Pois é Eu achei legal Porque A gente No mês de maio Que foi o maio roxo A gente Toda semana Trouxe um assunto Ligado A saúde De vez em quando Me vem Esses assuntos E esse daí Especificamente Eu achei importante Inclusive Dar esses toques De vacina Essas coisas Nesse Todo É É Obrigado.